Música Quase 500 garis fazem a limpeza das principais vias públicas de Manaus nos horários de manhã, tarde e noite. Porém, a falta de equipamentos apropriados para a realização do serviço pode ser flagrada em vários agentes de limpeza pública. A luva é mais por causa da mão que fica aleijada, né? Alguns agentes alegam que as botas de proteção são incômodas para o serviço e, por preferência, adotam o uso de sandálias ou chinelos. Não, porque é muito quente a bota, a gente tem tênis, até eu trabalho de tênis, né? Mas, às vezes, a gente gosta de sandália. Eu, pelo menos, eu gosto de trabalhar de sandália. Mas hoje eu estou de sandália porque eu esqueci da minha meia, por isso que eu estou de sandália. Mas eu trabalho de tênis. A Secretaria Municipal de Limpeza Pública não deu nenhuma declaração oficial sobre a falta de equipamentos para os garis. Música Música Música